Este é o meu desejo Senhor, te honrar Com meu coração te adorar Tudo que há em mim Te dar louvor Só a ti adoro Meu Senhor Toma o meu coração E toda minha alma Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Faz de o teu querer em mim Lindo, lindo, lindo Sensacional Este é o meu desejo Senhor, te honrar Com meu coração te adorar Tudo que há em mim Te dar louvor Só a ti adoro Meu Senhor Meu Senhor Toma o meu coração E toda minha alma Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar Sempre que eu respirar Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Faz o teu querer em mim Toma o meu coração Toma o meu coração E toda minha alma Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Faz o que eu quero em mim Aleluia! Saludos! Amém! Tchau, tchau! Valeu!